Adri, com quais terapias você trabalha? Então, eu trabalho com reiki, o reiki, o reiki usui, o reiki xamânico também, a linha do envolvimento com os elementares da natureza, barra de axis, constelação sistêmica, trabalho com mesas de radiestesia, mesas frequenciais, então eu trabalho basicamente nesse processo de elevação de frequência. E algumas outras técnicas também, a mesa quântica estelar, também com técnicas que envolvam também cristalterapia, cromoterapia, e aí cada cliente que vai chegando, buscando esse caminho de elevação, de desenvolvimento pessoal, a gente faz um mapeamento juntos e determina qual caminho que a gente vai seguir. A apometria também, tenho trabalhado já faz uns 8, 9 meses, a apometria tem dado grandes resultados energeticamente e também a nível de autorresponsabilidade de cada um de nós. Então, a princípio são as técnicas básicas que eu trabalho, registros acásticos também, ministro cursos, curso de reiki, curso de registros acásticos e curso também na parte de radiestesia, como o uso do pêndulo, como usar o pêndulo, workshops, então mais ou menos esse é o meu trabalho nesse momento. E de corporal, há barras de axis? Isso. E tem mais alguma de terapia corporal que você trabalha? E o reiki? E o reiki, o reiki e barra de axis, basicamente são esses, né? E dentro disso tem alguns mapeamentos, né? Também para ajudar no processo de cada um, cada um que cada um busca, né? A radiestesia em si, ela praticamente abrange quase todas as técnicas, por exemplo, quando a pessoa chega lá, a gente já faz um mapeamento radiestésico, né? Então dentro da radiestesia e da terapia vibracional, a gente vê qual a frequência que ele chega, quais são as emoções que ele está vibrando, o que dentro disso, o que ele busca elevar. Então normalmente a gente vai mapeando a partir da radiestesia, né? Que cientificamente nos ajuda muito através da energia do pêndulo, né? E dos símbolos, da simbologia, das mesas específicas, né? De cada uma. E trabalho muito essa questão da autoresponsabilidade, sempre ter algum movimento maior que o cliente precisa fazer também, né? Quando busca esse processo. Não é algo assim que é como uma terapia convencional, né? Da área da saúde. Porque a terapia holística é justamente isso. Ela vai nos nortear e aí depois é contigo, né? Não tem o apego, não tem aquela questão de tu ter a obrigação de fazer tantas ou uma por cento. Não, cada um vai fazendo conforme vai sentindo. Normalmente a gente diz, olha, vamos fazer quem sabe isso com uma apometria, né? A apometria, que eu utilizo a apometria quântica. E a apometria quântica, sim, ela determina algumas sessões que precisam ser feitas para aquele tratamento em si. Então, é tudo feito um mapeamento. A gente mapeia, trabalha as energias, as emoções, o campo mental, o campo emocional a partir daquilo que o cliente traz. Tchau, tchau.